Diretor, a Associação HAC afirma, caso o incesto continue a acontecer e a Railaran, também menos educação cívica, não mais falta controle ou acesso pornográfico. Diretor, a Associação HAC, Sisto dos Santos, afirma, durante tempo, o congresso can, número, caso violação oi-oi, inclui incesto, continua aumenta, no ralo fetosira, sai vítima. Ternia, caso o hiracné aconteça, também a contribuição recifre a economia social na cultura. Sisto dos Santos, afirma, problema hiracné continua moço, também durante menos educação cívica para a família na sociedade, não falta controle quando o acesso à rede pornográfico. A Organização de Direitos Humanos, a Itapia, preocupa até mesmo o fenômeno, e ainda a sociedade do que vê a racism, o que vê a crime, pois o crime que vê a crime... covers uma autor que se transforma, particularmente quando o caso incesto, quando vê a crime, os crimes, seus vítimas, a atuação e a família que é a ligação para ser autores para o caso referente. Se a lei é consistente, é uma bala que é a cometer o caso referente, potência boa, nem a imunidade da casa, nem a continuar. Mas não importa, a maneira de educação popular, educação cívica, tem que regular, não tem que gradual. E lá os dentes são os ministros de educação matur, o ministro da educação matur, mas bem, nem o momento agora tem que envolvê-la e tem que ter líder comunitária. Líder comunitária, mas aí sabe, autor, o ensalto resolve, e tem que ter caso, não vai acontecer a comunidade. Nia considera, processo de julgamento do autor, não vai ter tempo na rua, não menos defensor público, onde defende vítimas, contribuímos para o aumento número caso de violência contra o feto. Além de nem, Timor-Leste nos enfrenta menos espaço prisional, onde acumula uma xala xíria. Entretanto, e a semana coto, acontece caso incesto a soro minoridade e o município de Viqueque, onde resulta fé em qual a encabe em órgão vital. É Jequiel Freitas, Jolandino Paixeco, para RTT. Líder comunitária,